Sonhar com um elefante simboliza bons presságios. Você entrará num período de calma e de muita paz. O sonho com um elefante por si só já traz essa tranquilidade. Sua força e resistência mostram a você uma vida de persistência para alcançar os seus ideais. Os elefantes simbolizam poder e força. São animais grandes bonitos e apesar de serem os maiores mamíferos do mundo são muito dóceis. Verdadeiros protetores de seus territórios e de seus filhotes os elefantes defendem a sua família e o seu habitat com garra e determinação. E o significado de sonhar com um elefante indica que bons ventos soprarão em sua direção. Um período de mudanças positivas acontecerá em sua vida e lhe trará novas oportunidades de crescer profissionalmente e alcançar o patamar tão almejado na sua vida social e pessoal. É bem possível que você precise estar alerta aos sinais de que o caminho escolhido por você para. Trilhar deva ser reconsiderado após descobrir o que significa sonhar com um elefante. Minhaere de paz. Minhaere de paz. Obrigado.